Companheiros e amigos, estamos aqui em Copacabana há sete dias da eleição, faltam exatamente, domingo que vem vai ter a primeira turno de eleições de ano de 2018, e queria comunicar a todos que devido a um problema no meu partido, Patriotas, houve uma ruptura da coligação com o PRP, isso prejudicou muito a legenda, e a gente optou, junto em comum acordo com o presidente do partido, a não ser mais candidato, oferecendo a nossa vaga para fortalecer a possibilidade de coligação. Com isso, ficamos liberados para apoiar outros candidatos, e eu, que seria candidato a deputado federal, Leonardo Ribeiro, seu amigo, peço a todos que me conhecem, que queriam seguir nas nossas ideias, que votem em André Lazzarone, ele é o meu candidato a federal. Eu irei ao longo da semana fazer um vídeo para cada candidato que nós estamos apoiando, que o nosso grupo político está apoiando, está certo? Então, toda a minha militância e todo o meu pessoal de apoio já foi orientado a seguir com o André, que está aqui, uma pessoa totalmente correta, amigo e companheiro. Eu vou sair agora aqui pela praia de Copacabana, fazendo a minha campanha, e durante a semana vou divulgar também os outros candidatos, que são de outros partidos, está certo? E aquelas dobradas minhas com o estadual e com o senador vão ser escalonadas. Como todo mundo está definindo o voto nesta semana, peço a você que iria votar em Leonardo Ribeiro, que iria votar em Capitão Levote, André Lazzarone. Está certo? Forte abraço, tudo de bom, recomendações à família.